Música Olá, boa tarde. Um homem foi morto a tiros em Itu. Ele teve a moto roubada na avenida Galileu Bicudo e depois foi baleado na barriga pelo bandido. De acordo com a polícia, testemunhas disseram que o suspeito fugiu com a moto da vítima, mas caiu a menos de um quarteirão do local do crime. Depois, ele seguiu a pé. A polícia tenta agora identificar o suspeito. E um homem de 29 anos foi preso depois de roubar um carro no bairro Central Park, em Sorocaba. Segundo a polícia, ele e um comparsa ameaçaram o dono do veículo e o passageiro com uma arma, levando 600 reais em dinheiro. Os assaltantes tentaram fugir, mas por causa de um dispositivo chamado corta-combustível, o carro parou no cruzamento da rua Humberto de Campos com a avenida Afonso Vergueiro. E eles fugiram a pé. Um deles foi capturado, reconhecido pelas vítimas e está à disposição da justiça. E falando aí em dispositivo, realmente a tecnologia está contra o crime. Em São Roque, um morador usa aplicativo de celular e ajuda a polícia a recuperar um carro roubado. O Sinesp Cidadão já foi consultado mais de 12 milhões de vezes. Na mesa entre amigos, a conversa é feita toda assim, online. E a pergunta, será que tem como ficar sem? É meio difícil. Você se conectar totalmente do mundo virtual, é bem complicado. Às vezes eu estou na esquina de casa, bate a mão no bolso para o escadinho do celular. Aí volta correndo para casa pegar, aí já volta a mexer no celular. A velocidade dos dedos na hora de digitar impressiona. Ah, se acostuma. Você pega o jeito depois, aí começa a digitar rápido, responder rápido. Tão normal no nosso dia a dia, para compartilhar informações, fotos e enviar mensagens, o celular se tornou uma ferramenta para ajudar o cidadão comum a diminuir a criminalidade. Por meio de um aplicativo do Ministério da Justiça, é possível fazer consultas a placas de veículos. Com base no Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, é possível saber se o veículo foi furtado, roubado ou se ele é clonado. Em três meses de funcionamento, já foram feitas mais de 12 milhões de consultas. Uma delas foi feita por esse homem que preferiu não se identificar. Ele constatou que se tratava de um carro roubado. Estava abastecendo o carro no domingo, me deparei com cinco indivíduos dentro do carro, fazendo uso de entorpecente. Efetuei a pesquisa pelo Sinesp Cidadão, consultando o carro como roubado. Efetuei o pagamento e saí atrás do veículo, que veio sentido São Roque. O carro entrou nesse lugar, eu fui ver que estava tendo um baile funk. O homem foi até o centro da cidade, onde pediu ajuda a uma viatura da polícia militar. O soldado Jean foi um dos policiais que atendeu a ocorrência. Eu pedi apoio das demais viaturas, fomos para o local, deparamos de fato com o veículo, realizamos nova pesquisa via Copom, realmente tratava-se de um veículo produto de roubo. A Polícia Militar reconhece a importância de atitudes como esta. O trabalho da Polícia Militar, das polícias em geral, depende muito da informação. Informação, seja ela anônima ou não, mas uma informação confiável que ajude no nosso serviço. Porque você consegue otimizar o serviço da polícia. O comandante ressalta que seguir os suspeitos não é uma atitude recomendável. Ele deve acionar a via 190 a Polícia Militar. Não deve agir, tentar agir de forma isolada, até pelo próprio risco que ele vai gerar a sua pessoa e às vezes até outras pessoas que estão no local. Exclusivo. O SBT teve acesso à reconstituição de um crime que chocou o Jundiaí. É o caso da mulher de um policial militar que é suspeita de ter matado o próprio marido. O crime aconteceu no fim de janeiro em um motel na rodovia Ayanguera. Uma história de amor, traição e morte. Uma jovem audaciosa. Ela se passava por policial para realizar esses serviços de segurança, esses bicos com ele. Um marido infiel. Ela já havia o perdoado diversas vezes por traições amorosas. O cenário do crime, este motel em Jundiaí, no interior de São Paulo. Foi daqui que, há pouco mais de dois meses, Ludmila Lazzarini, de 33 anos, ligou para a polícia. Ela disse que o marido, o policial militar Darcy Lazzarini Moreira, havia sido assassinado. Ludmila, neste outro trecho, se diz ameaçada. A mulher do policial fez três ligações no intervalo de 15 minutos e todos os diálogos foram analisados pelos investigadores. Depois de confrontar algumas informações importantes, eles concluíram que tudo não passou de uma grande farsa. Ludmila foi presa 20 dias após essas conversas gravadas, acusada de matar o próprio marido. O inquérito, com mais de 400 páginas, traz detalhes da perícia e depoimentos que colocam a mulher do PM como a única suspeita. A polícia chegou a ela depois de eliminar algumas versões. Todas as pessoas que estavam no motel aquele dia foram ouvidas e não tiveram qualquer relação com o crime. O PM não tinha desafetos. A hipótese de execução foi eliminada. Não havia sinais de arrombamento no local. Lá na cozinha onde eles estavam, não fica guardado nenhum objeto de valor. Todo o dinheiro arrecadado fica na portaria, que é blindada, aliás. Então não tinha motivo para um ladrão ir lá na cozinha porque ele ia roubar saco de arroz, lata de cerveja. Pouco antes de ter a prisão preventiva decretada, Ludmila participou da reconstituição do crime, como mostram essas imagens exclusivas. Ela leva os investigadores ao local onde o marido foi assassinado, a cozinha do motel, e continua negando. Diz que o marido foi atingido do lado esquerdo do corpo, mas as marcas dos três tiros estão do lado direito. Eles estavam sentados numa mesa que fica numa altura um pouco superior ao pavimento principal da cozinha, cerca de 30 ou 40 centímetros. E se a versão que ela apresentou fosse procedente, o disparo seria de baixo para cima. Por quê? Porque ela e o rapaz estavam em cima desse platô. E foi o contrário. Olha, o pedido de habeas corpus do homem envolvido no acidente que matou o jovem músico Fausto Pará, de 21 anos, em novembro do ano passado, em Sorocaba, foi negado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo nesta terça-feira. Romualdo Fernando Siqueira deve permanecer preso até o fim do julgamento. Está prevista para começar agora à tarde, no Fórum de Sorocaba, a audiência sobre os animais apreendidos em um pet shop em janeiro deste ano. A ação partiu de uma denúncia de maus tratos contra os bichos no local, que estariam sofrendo com falta de água e comida, além da exposição à sujeira e ao calor em excesso. O espaço não possuía nenhum tipo de ventilação e, segundo testemunhas, estava abandonado. Na audiência de agora à tarde, fica definido com quem devem ficar os animais, com os integrantes de uma ONG que os resgataram ou com o dono da loja. Um grupo de empregadas domésticas protestou contra o não cumprimento da PEC das Domésticas. A manifestação foi na manhã desta quarta-feira, na Praça Coronel Fernando Prestes, no centro de Sorocaba. Panfletos foram distribuídos para quem passava pela praça. A caráter, as trabalhadoras tentaram chamar atenção com apitos. Com faixas, o protesto chegou a parar rapidamente o trânsito na rua São Bento. Elas pedem a votação da PEC, Proposta de Emenda Constitucional das Domésticas. O texto foi aprovado há um ano pelo Senado e agora está parado na Câmara dos Deputados, em Brasília. Até agora, a empregada doméstica não tem direito ao fundo de garantia por tempo de serviço. Ele continua sendo opcional. Por consequente, ela também não tem direito ao seguro-desemprego. Direito esse que alcança todas as outras categorias. Também não tem direito ao salário-família, ao auxílio-cresce. Então, todos esses pontos ainda carecem de regulamentação pelo Congresso Nacional. Além das empregadas domésticas, fazem parte da categoria lavadeiras, passadeiras, babás, cozinheiras, jardineiros, caseiros, motoristas particulares, entre outros. Os trabalhadores esperam que o ano eleitoral facilite a votação. A gente acha que se passar agora desse ano, a coisa vai enrolar ainda mais. O que os governantes não conseguem entender é que a categoria de doméstica no Brasil hoje, ela representa um universo de 6,2 milhões de empregadas. Então, não é uma coisa que vai abrangir um universo restrito de trabalhadores. Pois é, e mesmo depois de um ano da aprovação da PEC das domésticas, existem ainda muitas dúvidas na cabeça de patrões e também dos empregados. Veja. Marta é registrada há dois anos. Desde que a PEC das domésticas foi aprovada em 2013, ela e a patroa controlam as horas para fazer tudo dentro da lei. Ela paga tudo direitinho, mas eles são muito honestos nessa parte e não tem o que reclamar. Dúvidas não faltam. Ela não tem FGTS, segundo aonde eu sei. Seguro desemprego, eu acho, mas também não tenho certeza se já está legalizado para a empregada doméstica. Marta faz parte de uma minoria. Apenas 30% dos mais de 7 milhões de empregados domésticos brasileiros tem a carteira assinada. E olha que registro, 13º e férias, já são itens obrigatórios desde 1972. A emenda constitucional aprovada há um ano garantiu aos empregados domésticos todos os direitos que os trabalhadores têm, como fundo de garantia, seguro-desemprego e jornada de trabalho de 8 horas. O que falta é uma lei que diga na prática como esses direitos vão funcionar. Falta o Congresso regulamentar, por exemplo, o recolhimento do FGTS, os seguros-desemprego e contra-acidentes de trabalho, o auxílio-cresce e a indenização em caso de demissão sem justa causa. O projeto agora está sendo analisado por várias comissões da Câmara. Acho que nós estamos perdendo, o Brasil está perdendo, os trabalhadores domésticos estão perdendo com a paralisação dessa PEC na Câmara. Eu sei que eu estou trabalhando, eu vou ganhar para aquilo ali, mas acho que a gente tem direitos iguais, tem que ser tudo iguais. A gente muda de assunto e fala da previsão do tempo. A quarta-feira continua de sol com algumas nuvens e, por isso, existe a possibilidade de chuva durante a tarde. Em Sorocaba, as temperaturas variam hoje entre 20 e 28 graus. Confira como fica o clima em outras cidades. Em Itupéva, as temperaturas variam entre 21 e 31 graus, mesmo a mínima prevista para Porangaba. Itapetininga registra a mínima de 20 e máxima de 27. Em Jundiaí, a máxima pode chegar aos 30 graus. Sorocaba recebe o primeiro ponto de atendimento tecnológico do Estado de São Paulo. O serviço oferecido pelo SEBRAE foi inaugurado hoje de manhã. Quem conta para a gente o que vai ser oferecido no local é o Renato Diniz. Nesse ponto de atendimento, no Parque Tecnológico, serão oferecidas soluções para as empresas que atuam na área de inovação. Sobre isso, eu converso agora com o gerente regional do SEBRAE, Carlos Alberto de Freitas. Como será esse atendimento? Estaremos no Parque Tecnológico, a partir de hoje, atendendo as empresas que estão desenvolvendo produtos e serviços de característica inovadora, para dar melhor suporte a essas pequenas empresas e, consequentemente, elas tenham mais possibilidade de sucesso nessa entrada de mercado. Pode ser que tipo de empresa? Olha, qualquer tipo de empresa que esteja gerando inovação. Muitas vezes são empresas industriais ou prestadoras de serviço dentro da área de tecnologia, biotecnologia, formadoras de games, etc., que tem essa característica. Por que foi formado esse serviço? As empresas encontram algum tipo de dificuldade? Geralmente sim, porque a grande maioria das empresas, elas conseguem acessar, por exemplo, muitos poucos financiamentos focados dentro da inovação. Então, é fundamental que se tenha um tipo de serviço que apoie essas empresas, principalmente de base tecnológica. Muito obrigado pelas informações. Esse ponto de atendimento tecnológico fica no Parque Tecnológico, na Avenida Itavuvu, número 11777, na Zona Norte de Sorocaba. Informações também pelo telefone do SEBRAE, que é o 15-3224-4342. Olha, e hoje a cidade de Alumínio faz aniversário. São 21 anos de emancipação. Parabéns a toda a população. E para comemorar, tem uma programação especial com apresentações teatrais, palestras e oficinas na cidade. E o melhor é tudo de graça. Você pode conferir os horários e os locais de cada atração no site da Prefeitura. Anote aí, é o alumínio.sp.gov.br. E o Manchetes Noticidade termina aqui. Fica agora com o Marcel Capretzi, o Futebol Esporte Show. Outras notícias da região, às 7h15, no Noticidade, com o Simone Marqueto. Uma excelente tarde para você e até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.